Salmo 30 Eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a te clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me à vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, e jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deixe-me firmeza e estabilidade. Mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, se tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 30 Eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me à vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, e jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deixe-me firmeza e estabilidade, mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, se tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. 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 Obrigado.